Olá, eu sou o Thiagdas e este é mais um vídeo da série Vivendo a Transição de uma maneira um pouquinho mais sustentável. Eu quero mostrar aqui para vocês as duas paredes que a gente fez de pau a pique, na verdade de bambu a pique, vamos com armação de bambu. Essa de trás foi feita com os restos de madeira que a gente tinha por aí. A gente usou algumas vigas, essas de escora mesmo de construção mais baratinha e fizemos o travamento com um pedaço de riba, de pão. O que foi encontrando? Essa aqui a gente também usou algumas escoras de eucalipto, mas o travamento, a trama foi feita toda de bambu. A gente tem alguns vídeos que a gente vai anexar a esse vídeo sobre bambu a pique, que é uma forma muito barata de construir. A gente gastou nessas duas paredes um saco de cimento. Eu preciso ter uma ideia, a proporção da massa é realmente muito barata em relação ao que você vai ter que comprar. Claro, você não precisa de terra, não precisa de areia, mas nada que se compare ao revoco tradicional, a uma construção tradicional. A gente não precisou nem nada de usar, nem um tijolo, nem nada. E o acabamento fica bem fino, como você pode ver aqui. Eu gosto. Depois dá uma tintinha, pode fazer uma tinta com terra também, tem várias opções. Então, fica a dica, bambu a pique, que vai ser com os vídeos que a gente vai gravar, mais aprofundamento e mostrando a gente todo o processo que vai fazer a sua casinha de bambu a pique. Tchau. Tchau.